Eu sou o Bruno do canal Viagens Lúcia e eu vou falar pra você como é a entrevista no consulado americano quando você vai tentar o visto de turista, beleza? Em primeiro lugar, quando você chegar lá, você vai estar num lugar parecido com essa foto que tá aqui atrás, tá? Bom, tudo lá dentro é muito rápido, tá? Tudo lá dentro é muito rápido. A entrevista, ela dura no máximo 3 minutos, tá? Ela não passa muito disso. Quando passa, é porque o agente consulado ainda não tá convencido da tua história ele não tá convencido que você vai viajar pra turismo, tá? Então ele vai te fazer mais algumas perguntas ali. Mas o normal é 3 minutos. Por que 3 minutos, gente? 3 minutos porque o agente consular, ele vai conseguir atender 20 pessoas por hora. Que já é pouco, tá? Visto a fila de alguns lugares que já tá pro ano que vem, né? Você chega na frente do consulado, é uma fila imensa. Então se você pensar que cada um tem que, no mínimo, atender 20 pessoas por hora daí você entende por que a entrevista só dura 3 minutos, tá? Agora, é 3 minutos pra você decidir um documento que você vai usar nos próximos 10 anos, tá? Então você não tem muito tempo a perder, tá? Então lembrando que o visto, né? De turista, ele tem validade de 10 anos e as tuas viagens tem que ter no máximo 6 meses, né? 180 dias. Então, voltando ao assunto, né? Quando você chega lá dentro, elas têm o consulado, né? Ele tem a estrutura igual essa foto que tá aqui atrás da gente, tá? E essas fotos que vão aparecer aqui também. São guichês. Você fica separado do agente consular por um vidro, tá? Grosso. E você só fala ou escuta por um alto-falante, um microfonezinho que tem ali, tá? Que te separa dele. Então, a parte ruim disso é que você vai escutar... Todo mundo vai escutar o que você fala. E a parte boa é que tu vai escutar o que todo mundo fala. Porém, eu não considero que isso seja bom pra quem tá na fila, tá? Vou explicar por quê. Se todo mundo for negado, você vai pensar que você será o próximo negado. Agora, se todo mundo for aprovado, você vai lá achando que também vai ser aprovado. E não é assim, gente. Cada processo é um processo. Cada candidato é um candidato, tá? Então, não tem nada a ver. Cada um tem sua história. O conselho que eu te dou é... Fique na sua, quietinho, pensando no seu processo, concentrado, pra você não errar, tá? Então, vamos lá. Chegou a tua vez, te chamou. Primeira coisa, gente. Se tem um povo que é treinado pra entender leitura corporal, é o agente consular. Então, não adianta você chegar lá e ficar olhando pro chão, ficar olhando pro alto, ficar arruendo unha. Não dá tempo, gente. É olho no olho do agente consular. Olho no olho do agente consular. Você precisa entender o que ele tá falando. É em português, tá? Mas só são três minutos, beleza? A tua postura tem que ser essa, ó. Ombros retos e alinhados. Nada de ombro pra frente, nem ombro pra trás com arrogância, tá? Se você não entender alguma coisa, pergunte. Não entendi. Pode repetir, por favor? Eles são americanos, tá? E pode ser que eles não falem de uma maneira muito clara, porque eles aprenderam português, mas não são nativos como a gente, tá? Então, se você não entender, pode ficar tranquilo e perguntar. Agora, um motivo de negação que eu mais vejo é a pessoa não responder aquilo que foi perguntado. Se ele te perguntar uma coisa, responda só aquela coisa. Por exemplo, pra onde você quer ir? Orlando. Ponto. Acabou. Não é. Eu quero ir pra Orlando porque sempre foi meu sonho, porque eu quero conhecer o Mickey e desde criancinha eu vejo um programa na televisão. Não é isso. Ele te perguntou isso. E eu já vi várias pessoas que foram negadas porque alongaram muito a resposta. Quando você alonga muito a tua resposta, o que vai acontecer? Vai vir uma outra pergunta bem grande também. Aí você vai transformar uma entrevista de três minutos numa entrevista imensa, tá? Então, seja simples nas tuas respostas, porém com firmeza, tá? Com firmeza. Presta atenção que eu vou te falar as três perguntas que vão te fazer quando você chegar no consulado. A primeira, pra onde você vai? Quanto tempo você vai ficar lá? E o que você vai fazer lá? Essas são três clássicas perguntas que se você responder com firmeza, se você responder com certeza, seu visto vai ser aprovado. Se a tua conversa passar dessas três perguntas, significa que ele não acreditou ainda na sua história, que ele precisa de mais algumas coisas pra ter certeza que você tá indo a turismo, tá? Então ele vai começar a te perguntar sobre o teu trabalho, ele vai começar a te perguntar quanto você ganha, se você tem casa própria, se seus filhos estudam em escola particular e esse tipo de coisa. Antes que o pessoal fique me perguntando depois, e são suposições que eu tô falando, não significa que vai acontecer com você. Eu já vi acontecer com outras pessoas. Assim como eu já tive cliente que chegou lá, foi até em Brasília, o agente consular fez uma pergunta e o visto foi aprovado, tá? Acontece, acontece, tá? Ele, por algum motivo, ele ficou convencido ali na hora, tá? Ele tem os motivos deles. Então imagine o seguinte, ele também tem três minutos pra te conhecer, não é só você que tá ali há três minutos. Mas uma coisa que eu já percebi com vários clientes é, se você comprovar aquilo que você falou na hora que você responde, é muito bom pra você. Já vi gente que tem o visto aprovado com relação a isso. Cliente agora, você já viajou pra onde? Ah, já fui pro Japão. Então, toma aqui, ó, tá aqui o meu visto japonês. Isso é muito bom, tá? Outra coisa, qual o seu salário? Eu ganho o X, aqui ó, o meu contra-cheque. Você entrega, não espera pedir não, gente. Porque só são três minutos de entrevista. Se você esperar pedir, é ruim pra você. Não espere, tá? Você tem que ter uma pasta com tudo organizado e já saber onde tá cada detalhe, porque se passar a terceira pergunta, eles vão começar a te perguntar algumas coisas, tá? No geral, é isso. Beleza, gente? Então, espero que eu tenha te ajudado. Se você não sabe como é uma entrevista, eu acho que eu te dei mais ou menos uma luz aqui de como é uma entrevista no curso americano pra visto de turista, tá? A única coisa que eu te peço em troca é, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que estão querendo aplicar o visto do turista, tá? Segue nossas redes sociais, nós somos Viagens Looping em todas as redes sociais, tá? E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante. A gente tá crescendo bastante e graças a vocês. Então, se você não se inscreveu, se inscreva muito rápido. É só dar um clique lá e ativar a notificação do sininho. Tá legal? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. Ou então chama a gente lá nas nossas redes sociais, porque a gente tá sempre se comunicando com vocês aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.